Este helicóptero que deixa a sede da PM na Baixada Santista leva o governador de São Paulo, Tarciso de Freitas. Ele se reuniu com a cúpula da Polícia Civil do Estado e comandantes da PM depois da prisão em Minas Gerais do assassino do soldado Cosmo. O comandante-geral da PM conversou ao vivo com Joel da Atena aqui no Brasil Urgente. A prisão desse criminoso, esse criminoso hediondo é importante para a gente, porque leva esse indivíduo para a justiça e lá a justiça será realizada, eu tenho certeza. Caíque Coutinho, conhecido como Chip, foi preso traficando drogas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No primeiro momento ele mentiu o nome, ele passou um outro nome, depois de algumas consultas ele confirmou o seu verdadeiro nome, as equipes confirmaram também através do sistema, não mandaram de prisão contra ele e ele confessou que tinha cometido esse crime aí no estado de São Paulo. O Brasil Urgente mostrou ao vivo o momento que o assassino desembarcou do avião da PM no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Ele foi levado para esta delegacia de Santos por militares da própria rota. A audiência de custódia confirmou a prisão do soldado da rota, Joel. Ele deve ser interrogado somente no final do inquérito policial. O assassinato foi no dia 2 de fevereiro e foi registrado pela câmera instalada no colete balístico do próprio policial. Ele segue em conduta de patrulha nas vielas da comunidade Mangue Seco, na Vila Telma, em Santos. O bandido surge de repente, armado e atira. Dias depois, outro policial, Cabo Silveira, também foi morto em Santos. O governo desencadeou então a terceira fase da Operação Verão e transferiu o gabinete da Segurança Pública para a Baixada Santista, mesmo depois da prisão. A operação deve continuar. Essa terceira fase, ela continua. É importante que ela continue. O gabinete se deslocou para cá. As decisões ficam mais ágeis. A presença do governador e do secretário facilita essa tomada de decisões e a gente já começa a agir imediatamente.